Então, novamente, estamos aqui para falar a respeito da GAS Consultoria, mais especificamente do Glideson Acácio dos Santos. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E desde já, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece. E se esse conteúdo aqui é algo que lhe chama atenção, deixa um like também, até porque isso ajuda a gente pra caramba. Pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar, se tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos ao que aconteceu. E, basicamente, a gente está vendo um monte de ruído, do meu ponto de vista, em relação à mídia. Está todo mundo querendo ganhar acesso, querendo ganhar clique em cima disso. E, no fim das contas, a gente não entende o que realmente aconteceu em relação a essa empresa. Essa é a minha maior crítica a toda essa situação, que eu vou explicar um pouquinho melhor lá para o fim do vídeo. Porque, se você só viu falando isso daqui, de repente você vai achar que eu estou defendendo o Glideson, ou defendendo a justiça, ou defendendo a mídia, e não é essa a questão. Só estou dizendo que tem muito ruído, muita informação que não tem o menor sentido rolando em relação a esse caso. Mas vamos lá. Então, o Glideson Acácio dos Santos, ele recebeu agora um habeas corpus referente a um dos processos que ele tem. Então, o Glideson está, nesse momento, preso. É uma prisão preventiva. E esse habeas corpus serve para que ele possa responder, fora das grades, àquilo que ele está sendo acusado. Então, a ideia é o seguinte, olha, o Glideson não vai fugir do país. O Glideson não é uma pessoa perigosa para a sociedade. Se ele ficar fora da cadeia, ele não vai fazer a coisa errada. Essa é a lógica, tá? Isso daí é o conceito em torno do habeas corpus. Só que o problema é que, como existem várias acusações a respeito dele, e também existe a acusação em nível federal e estadual, ele teria que conseguir habeas corpus referente a tudo isso. Então, ele conseguiu habeas corpus só em uma esfera, em um ponto específico. Então, assim, ele vai continuar preso, mesmo tendo esse habeas corpus. Ele teria que receber habeas corpus referente a tudo, tá? Bom, e a CVM, isso já é um pouco mais recente, tá? Não é hoje que saiu, mas já é um pouco mais recente. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, Ela cuida de todo tipo de ação que se trata de investimento aqui nas terras tupiniquis, aqui no Brasil. E agora, ela fez a declaração, aliás, não exatamente agora, mas recente, de que ela considera como ilegal, efetivamente, o contrato relacionado à GAS Consultoria, e, inclusive, utilizou até a palavra fraudulento, se não me engano. Até corrigindo aqui, na verdade, retificando, eles enxergam um contrato de investimento fraudulento no esquema do empresário. Essas foram as palavras utilizadas. Bem, pessoal, então houve a Operação Criptos, prendeu lá o Glideson e tudo mais. Daí a gente vê acusações da parte da CVM, a gente vê acusações da parte da Polícia Federal, questão de homicídio, eu sei que homicídio é uma coisa horrível, tudo mais. Só que, assim, o que tá todo mundo perdendo o foco sobre esse assunto é se existiam ou não existiam as operações, tá? Porque, assim, eu não vejo ninguém falando bolufas disso daí. Eu queria que tivesse um veículo de mídia, um jornal, ou alguém que tivesse essa informação. Por quê? Não é que eu tô defendendo... Eu não tô defendendo o Glideson, eu não acredito, inclusive, que ele seja inocente e referente a essas coisas. Só que o que eu penso, eu deixo de pensar, é o que menos importa. E o que eu queria saber é o seguinte, realmente a empresa fazia operações? Realmente a empresa fazia trade? Eles compravam na baixa, vendiam na alta? Tinha um time de análise técnica que correspondia a um conjunto de operações que resultava naquele lucro? Essa é a verdadeira questão que deveria ser levantada, que deveria ser apontada aqui na situação. Agora, o cara... Não, não que eu... Eu tô falando, assim, que o fato de ele ter cometido homicídio não importa. Claro que importa. Se ele cometeu, ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo que ele fez, obviamente. Mas, acima de tudo, teriam que mostrar e apresentar provas de que as operações não aconteciam. E, pelo amor de Deus, se eu fosse alguém da GAS Consultoria, a primeira coisa que eu ia fazer é, independente do que tá rolando na justiça, expor publicamente o relatório de operações. Eles não tinham conta na Barnance, por exemplo? Não tinham conta em outras corretoras? Você vai lá e baixa o extrato das ordens que você realizou. Daí, joga isso publicamente e é tirar da ideia, da cabeça de qualquer um que desacredita da empresa que eles não fizeram coisa errada. Só que daí entra aquele ponto, né? Todo mundo é indocente até que se prove o contrário. Só que eu penso assim, isso daí tem muito a ver com opinião pública. A pressão pública faz diferença, né? E o que a gente tem é o seguinte, os investidores da GAS, e eu fico até impressionado com isso, por quê? Quando eu faço o vídeo, vem muita gente comentando que acredita na identidade da empresa, que a empresa realmente é algo muito bom, ajudou muita gente. E eu não duvido que realmente tenha muita gente que tenha aí obtido bons lucros, tenha sustentado a família com renda oriunda da GAS. Só que a questão é, a renda era oriunda de três de meses, de operação? Eles realmente estavam fazendo aquelas operações? Porque assim, se eles não apresentarem isso, se isso pelo menos não for a público, eles não vão ter apoio do resto da comunidade. Porque até então, se o cara tem lá problema com a Receita Federal, se ele está em desacordo em relação à CVM, se houve confusão, eu nem sei se tem isso no processo, mas se houve confusão de bens do Gleidson com bens da empresa, se qualquer coisa que aconteceu no meio do caminho, que seja irregular, sério, de verdade, com essa questão do homicídio, é claro, né? Mas, de verdade, pra mim seria algo perdoável e coisa que possa ser ajustada. Agora, não estar de verdade operando e viver com renda oriunda apenas da entrada de novos membros caracterizaria um direto já uma pirâmide financeira. Só que é isso que a gente vê. A gente não vê, por exemplo, a maior parte das informações, inclusive que saem em relação ao Glides ou GAS, saem pela Globo, né? Que é um problema muito grande, né? Eles normalmente são quem consegue as informações em primeira mão e a galera que vai publicar, até o pessoal do portal do Bitcoin, que tecnicamente seria um veículo especialista no nicho de criptomoedas e a gente está falando de uma operação que era realizada em criptomoedas, enfim. Até o portal do Bitcoin pega as notícias lá da Globo.com. Claro, eles não escondem que fazem isso, não é? Enfim, então o que eu vejo que falta é a gente chegar nesse ponto, nesse assunto. Eu vou ser sincero com vocês, eu tive informações aí, acesso, aliás, a alguns documentos desse processo que não foram a público e pelo que eu vi, realmente existem... Não posso afirmar certos pontos, mas existem indícios fortíssimos de crimes que podem ter sido cometidos, tá? Mas até então, o que eu acho ou deixo de achar não importa. Mas o que eu queria ver é alguém falando assim, não havia operação nenhuma. Tem muita gente que chega e fala isso, mas eu não vi isso da boca de ninguém que seja envolvido diretamente nesse processo. Não haviam operações. E é esse tipo de informação que eu realmente estou aguardando até agora. Infelizmente, esse é o tipo de informação que é a última coisa que a gente vai saber, né? Então, acredito na empresa? Não, não acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu não ouvi o que eu queria ouvir para dizer que a empresa realmente é um golpe. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. E até mais.